É, vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou esquentar os pães Os seus negros Até amanhã Vou esquentar os pães Os seus negros O que você quer de ser? Triste e traiçoeiro O que você quer de ser? Triste e traiçoeiro Vai, vai! Só uma grava! Vai, vai! Triste e traiçoeiro Vai, vai! Triste e traiçoeiro Vai, vai! Triste e traiçoeiro Vai, vai! Vai, vai! Triste e traiçoeiro Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tá faltando alguém, né? Acaxé Bexiga frouxe É incontinência É incontinência Exinander Obrigada Esperança O que você conseguir? Obrigado.